Bom dia, gurizada! Vamos lá, mais uma aula de escalada. Vocês receberam atividades para fazer no solo e a atividade do lençol. A atividade do lençol é essa. A gente pega um lençol, de preferência de casal, faz um nó na ponta dele, certo? Nas duas. Uma ponta vai ser passada por cima da porta, então tem que ser um nó bem forte, que é isso que vai sustentar a gente. A porta tem que ser para o lado que ela fecha. Eu não posso fazer para o lado que a porta abre, porque eu corro risco de ela abrir ou me machucar. E atrás de mim tem que ser um lugar, um espaço livre, que eu não caio e não me machuco. Então, passo o lençol por cima da porta, o nozinho fica para o lado de lá e fecho a porta. Se querer trancar para deixar mais seguro, fica até melhor. Dou umas puxadas para ver se ficou firme e vamos para a nossa aula de escalada. Então, a aula de escalada tem que atrapalhar os braços, tá? Então, a primeira, eu só vou descer segurando na isometria. Posso fazer as flexões? Posso. Isso vai estar escrito no plano de aula, dependendo da turma, tá? Quem, os mais velhos, eu vou dar os desafios de segurar só com uma mão. Tá? De ir tirando as pernas à medida que a gente vai descendo. Lateralmente, segurando lá na isometria. Alguns vão ter que fazer flexão, os mais novos não. Tirando uma perna, tá? Mesma coisa do lado esquerdo. Flexão. Tirando uma perna, tá? De frente agora, derrubando a costas, antes de eu descer. De costas também, ganhou confiança. Fez isometria. Fez flexão. Se querer segurar só na isometria, sem nenhum problema. Quem tiver mais força, faz a flexão. Para não gelar o corpo, não gelar a bunda, pega um tapetinho e fica a trabalhar sentado agora. Agora, sentei, tá? Os pés longe da parede ainda, só atira a bunda do chão, para ir ganhando confiança. Tá? Depois eu vou escalando, até chegar lá em cima. Voltou, crescendo devagar. Aí, os pés agora próximos à parede, é o mesmo exercício. Pés devagar. Muito bom. Na nossa sequência aqui de selecionar, tá? Solta uma perna, tá bom? A gente cruza em cima do joelho e vai só com uma perna. Tá? Inverte a perna. A perna. Lençol já tá. Dá sempre uma conflita com o lençol e cruzada, que se a gente já tá começando a rasgar, eu vou arrumar problema ali um pouco. Sem tapo. Então, bem. Depois que a gente subiu com as duas pernas, tentar forçar subindo só com uma perna. Tá? E descendo também. E, é claro, invertendo a perna. Agora, um pouco mais difícil, esse aqui eu não vou deixar como obrigatório, tá? Vocês vão botar os pés aqui no marco, não põe na porta, que a porta vai abrir. Na parede. E tira a bunda do chão. Tá? Certo? Seriam esses nossos exercícios de escalada da agulizada. Vamos ver se pro próximo ano a gente consegue montar uma parede de escalada na escola. Certo? Até mais. Tchau.